Então pessoal, esse vídeo aqui é mais pra bater um papo com vocês, ter umas curiosidades e agradecer a vocês, muito obrigado aí pelos 3k inscritos, valeu mesmo essa força, esse apoio, essa ajuda, esse carinho que vocês tem por mim e eu tento ali agradecer a vocês da melhor forma que eu possa, tranquilo? Muito obrigado mesmo a todos e sem muita enrolação, simbora pro vídeo! E aí galera, de boa? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estando pra vocês aqui, um vídeozinho aí, mais um bate-papo, tá? Umas curiosidades, entre outros, certo? Mas antes de começarmos, já vou deixar uns recadinhos bastos pra vocês aí, falar aí rapidamente desse evento que vai começar agora às 23h, certo? Primeiro pessoal, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, tá? Dessa forma você me ajuda, tá trazendo cada vez mais vídeos e aí trazendo cada vez mais assuntos ali que possa lhe ajudar, tranquilo? Outra coisa pessoal, a Hell 2 também tá refutando, tá? Então quem tiver interesse aí de fazer parte da Hell, é só falar aí nos comentários que a gente vai dar uma olhada na conta, tá? Preferência, tá pessoal? Preferência não, tem que ser comprometido o player, tem que dar o sangue pela guild, tá? Não adianta querer jogar lá na Hell, que é a parada ranking, como se você jogasse uma guild farm que não rola, tá? Vai ser clicado rapidamente, tranquilo? Se a gente não conhece o meu canal na Twitch, Jeffbalodão741, vou deixar aqui nos comentários E... é, é isso Vamos aqui, começar aqui rapidinho, rapidinho aqui do evento, tá? O evento é basicamente você farmar, tá? Então você ganha 1 ponto por usar energia, 5 pontos cada convite E 10 pontos por causa de invocação de 3 estrelas a mais, certo? O prêmio Master é um pergaminho de luz e escuridão, tranquilo? Vai começar daqui a pouquinho Então isso aí foi o que eu queria passar pra vocês em relação ao evento, certo? Eu vou deixar rolando aqui uma dojuzinho aqui, enquanto eu vou passando aqui pra vocês aqui Esse bate-papozinho, tá? Então galera, como vocês verem no título do vídeo Jeff, quanto você gastou com SW? Tá, isso foi uma pergunta já que eu já escutei várias vezes Perguntas recorrentes Jeff, de onde saiu sua conta? Sua conta aí foi você mesmo que criou? Então eu vou tirar essas dúvidas aqui de vocês, certo? Ser o mais breve possível aí Só pra questão de curiosidade mesmo do pessoal, tranquilo? Então vamos lá Em relação à conta Quem criou essa conta, Jeff? De onde ela saiu? Primeiro pessoal, essa conta fui eu que criei, tá? Fui eu que criei, certo? Fazem mais de 1900 dias, se eu não me engano, que eu tenho essa conta Eu criei ela quando eu tava no quartel Eu tava ingressando ali no Exército Brasileiro Então Quando Ela fogou um pouquinho E eu consegui, né? Fazer alguma coisa, porque no começo é complicado Daí realmente eu tinha um celularzinho ali meio pai Eu fiquei procurando ali os jogos pra poder jogar e tal E consegui achar que o SW Curiosidade eu fui, baixei Gostei No começo não joguei Comecei a jogar tão bem Por causa da relação à internet, essas coisas E antes dessa conta aqui Eu tinha outra conta Que eu criei, mas quando eu mudei de celular Eu não tinha esse negócio de vincular Eu não sabia a questão de vincular Raio de Dens, eu com essas coisas aí E eu acabei perdendo a minha segunda conta Então foi a primeira conta, aliás Então foi daí que depois eu criei essa daqui No dia 14 do quadro 4 do 12, tá? De 2014 aí, finalzinho já de ano E ela mantive até hoje, tá? Faz em 1937 dias, certo? Foi já no finalzinho do ano realmente que eu criei ela E daí vim jogando, 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 jogando Saiu o quartel quando eu ia jogando Trabalhei em fábrica de madrugada, de manhã E sempre fui jogando Eu sempre dava aquele jeitinho de jogar Porque nessa época eu já tava viciado com o jogo, tá? Então fui jogando, fui jogando, jogando, jogando E teve uma época que foi bem difícil pra mim, tá? Uma época ali que realmente eu tive meio que abrir mão do jogo Eu quase que paro em relação A que eu tinha que trabalhar Tinha, tava fazendo curso também E daí eu tava dormindo quase nada E, pô, bem difícil mesmo o tempo E daí quase que eu abro mão do jogo Quase que eu paro de jogar Foi quando eu conheci um amigo Uns amigos me ajudaram Pra quem me conhece também desde o começo Sabe que essa conta é a que eu jogo desde o começo, tá? Quando eu comecei meu nick não era esse Não era Jeff Boladão Era outro Daí eu coloquei Jeff Boladão Aí teve um tempo que eu comecei a jogar com o Danilo Foi realmente o amigo que me ajudou, tá? A gente passou um bom tempo jogando junto Porque se passa e ele não tivesse me ajudado Eu não teria conseguido aí Manter a conta Eu acho que eu teria parado de jogar o jogo Porque foram mais de meses ali Bem difícil mesmo, tá? Então aí, pô, sou muito grato ao Danilo Obrigadão Danilo, meu querido Tamo junto sempre Foi uma amiga aí que me ajudou E daí depois o Danilo resolveu parar de jogar Mas eu sempre deixei a conta ali A disponibilidade dele Quando ele quisesse brincar ali E cara, ele ficasse à vontade Porque ele me ajudou, cara Eu sou muito grato A pessoas que me ajudam, certo? E daí foi o tempo que eu troquei o nick e tudo mais Tem até nos meus vídeos mais antigos Quem quiser dar um confere aí E eu com outro nick Eu expliquei já na época o porquê que eu tava Esse aqui no outro, certo? Acho que não vem o caso explicar novamente E mantive a conta, tá? E sempre fui muito ali Muito focado em evoluir no jogo Eu sempre gostei muito de querer evoluir Disputar cada vez mais Tanto que pra mim começar a engatear de verdade no jogo Eu demorei um bom tempo Por quê? Porque eu só queria saber de arena, cara Eu gostava muito de arena Meu primeiro 6-3 foi um Suzano O segundo foi um Vigor O terceiro foi um Samurai de Fogo E eu queria fazer as paradas pra arena, tá? Então eu gostava muito E aí depois, sim, que eu Pô, ela não tô conseguindo subir mais Então vamos lá Eu comecei a me... Me... Ali... Olha, mas previei Então foi daí que eu resolvi fazer realmente Minhas torres ali Os times safe, entre outros Certo, galera? Então, foi sim A conta fui eu que criei, tá? Fui eu que tirei ela do zero Tive a ajuda do Danilo Como eu falei Quem me conhece mais dos primórdios ali Bem do começo, sabe? Mas pouquíssimas pessoas Que entraram na minha conta Na minha conta até hoje Sabe que a conta é minha, tá? Porque você... Você consegue ali Vincular meu raio-vidir A minha pessoa, tá? Então sabe que a conta é minha E... Pô... É isso que eu tenho pra dizer, tá, galera? Em relação a... De quem criou a conta E quem fez ela chegar a esse ponto Que ela é hoje, tá, pessoal? E, pô, Jeff, esse tempo todinho Quanto você gastou na conta, cara? É impossível Você deve gastar 1k por mês Ou até mais Porque G3 Você conseguiu ali o máximo Eu acho ali Que quem gasta muito no jogo mesmo por mês Consiga chegar, tá? E... Pra surpresa de todos, galera O que eu gastei nessa conta até hoje Assim, tipo Tirei de meu bolso e... Pô... Foram 36 reais Foram dois packs de 18 reais, tá? Ah... Foi isso daí Que eu tirei de meu bolso realmente E... Coloquei Porque teve aquela questão Daquelas... Das contas que estão sendo hackeadas, tá? E daí eu fiquei com maior medo Eu digo, pô Vou botar isso aqui Porque qualquer coisa já tem uma garantia, né? Da conta de compra Tem todos os dados da conta E tem esse negócio aqui da compra E mantive, tá? Pô... Aí, graças a Deus Eu não tive a conta hackeada É... Mas isso quer dizer que a conta até hoje, Jeff Só ganhou esses 36 reais de noite Não, galera, não Que eu também Não sou desse cara de estar Querendo me remloriar de algo Não, não foi só isso, tá? Eu já ganhei um pack de trânsito dental Uma vez Isso há muito tempo atrás E recentemente, agora Esse mês Eu ganhei o pack Das skins dos Druya Tá? Então, amigo meu também Sou muito grato Não vou falar que não dele Porque eu não sei que ele Se ele gostaria, tal Então, pô, meu querido Eu sou muito grato mesmo, tá? Falou pra mim Pô, Jeff Você confia em mim, cara Gostou de alguma das skins E eu, pô, gostei Então, deixa eu dar uma alugadinha aí Pra comprar pra ti Então, eu aceitei, tá? É um porra Eu tenho aí 3 mil inscritos, tá? E, pô Muitos aí, graças a Deus Gostam do meu trabalho Gostam do que eu faço A ajuda pela pessoa que eu sou E acabei ganhando Eu sou muito grato a isso, tá? Então, esses foram os packs Que entraram na minha Sim, teve outro pack de R$18 Que foi o safado do Netin Que me deu Salve, Netin E também Porque eu consegui pegar um certo rank lá Um tempo não fazia nem vir direito Não fazia nem o serviço de RTA Não serviço de nada E daí Ele Pô, Jeff Consegue subir pra mim o RTA Eu fui logo no começo lá, cara Eu fui conseguir um rank ali bom pra ele E ele me deu esse pack Então, foram 3 packs de R$18 na minha conta Um pack de Transcendental E esse pack agora Que eu ganhei Do meu brother aí Que eu sou muito grato Certo, galera? Fora isso Eu não gastei mais nada do jogo, tá? Eu não goiei mais nada na conta Realmente foi isso Todo o resto foi com farm Foi com esforço Foi com muita gente de sono já Também Também, tá? Porque como eu trabalhava de noite Então Tava uma tapeia ali E dava um jeitinho E, ó Ó Farmava, mano Tá? Pra... Eu não tinha nenhum computador Nem nada Nenhum celular muito bom Era um LG velho Fuleiro É... Que eu Eu aguentava mal Tava aguentando o jogo mais, tá? Eu comprei o computador Foi em agosto Certo? Agosto Foi agosto do ano passado Agora Então fazem 7, 8 meses Sei lá Alguma coisa assim Que aí Acho que 7 meses 6, 7 meses, né? Que eu tô com o computador Certo, galera? Isso há 5 anos Bem dizer Sem computador Jogando só pelo celular mesmo Tá? Sem fazer lives Sem fazer nada Vídeo bacana Nem nada Tá, pessoal? Então Nada caiu do céu Tá, galera? Foi tudo Com esforço Foi tudo Realmente ali Pô... Ali Sabendo o que eu queria Tá? Eu queria evoluir no jogo Queria chegar longe E daí Eu mantive esse rumo Esse caminho Certo, pessoal? Em junho do ano passado A gente tava completando Um cara de inscritos Certo? E... Graças a Deus Hoje Estamos completando Aí Três caras de inscritos Muito obrigado a todos Por isso Valeu mesmo de coração Espero que a gente Chegue muito mais longe A você que gosta do meu trabalho A você que sempre deixa o like A você que se dispõe A compartilhar na sua guia Ou no grupo lá Sou muito grato Por isso também Certo, galera? Valeu mesmo pela força Então é isso, pessoal Só via de dúvida aí, tá? Pra aí Perguntas recorrentes Que eu sempre recebo É isso A conta realmente Fui eu que criei Teve um cara aqui Que veio me xingar Nos comentários Do vídeo que eu fiz aí Relacionando o P2Win Aí eu fiz o Play E veio me xingar Que não Que eu tava mentindo Que eu não tinha criado A conta sempre do outro Mas sim, pessoal Foi eu que criei a conta Quem me conhece há mais tempo Sabe que a conta sempre foi minha E quem já entrou na minha conta Pouquíssimas pessoas Também sabe que a conta é minha Tá? Então é isso, galera Muito obrigado mesmo Por esses 3K de inscritos Esse vídeo aqui é mais um Obrigado por falar a verdade Pra vocês E tirar essa dúvida aí Essas perguntas aí Que eu recebo Meio que diariamente Muito obrigado a todos Tamo aí Obrigadão Vamos que vamos Vamos bater os 4K E vamos simbora Tranquilo? Se ainda não for inscrito Não esquece não Ó Inscrito e inscriçãozinha aí Ajuda muito É rapidinho que você consegue fazer isso Deixa seu like também Porque daí O vídeo ali Chega Num alcance maior aí Muitas pessoas podem ver Tranquilo, pessoal? Obrigadão mesmo De coração Tamo junto Valeu, valeu Até nós Falou